Olá a todos, espero que todos tenham tido uma ótima semana. E a minha pergunta de hoje é, você sabe quais são os requisitos para a aposentadoria especial do Servidor Público Federal, Servidor Público da União? Seguindo a nossa série de vídeos sobre o regime próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Federais, esse é o último vídeo que a gente vai falar sobre a aposentadoria especial. Então, vou concatenar aqui nesse vídeo de forma simples e rápida as principais informações sobre esse benefício. Se você quiser mais informações sobre aposentadoria especial, eu tenho um vídeo gravado aqui já falando bem detalhadamente sobre a aposentadoria especial em geral, né? Aquele do INSS, do regime geral, que também se aplica muitas das informações ao regime próprio, tá bom? Então, eu vou ser bem direto aqui quanto aos requisitos, quanto a tudo, para que não fique um vídeo longo e você possa saber o essencial sobre isso ao final desse vídeo. Então, vamos lá. Como nos outros vídeos eu falei, existem três tipos de aposentadoria especial. Aquela em que dá direito ao segurado se aposentar com 15, 20 ou 25 anos de tempo de contribuição. E por que que acontece isso? Porque ele está exposto a algum agente químico, físico ou biológico que coloque em risco a sua saúde ou a sua integridade física. Então, isso é o que gera a pessoa a se aposentar com um tempo menor de contribuição. E, assim, para aqueles que se aposentam com 15 e com 20 anos de tempo de contribuição, normalmente não se aplica aos servidores públicos, principalmente da União, porque são casos em que a gente está tratando de mineração. No caso ali, de 15 anos é para quem trata atividade permanente no subsolo, e os 20 anos também é uma questão, é a atividade relacionada à mineração. Então, o geral é os servidores públicos federais que estão expostos a algum agente, por exemplo, o médico está exposto a agente biológico, alguém que trabalha com eletricidade acima de 250 volts, e diversos outros, o odontologista, o odontólogo, aqueles que trabalham com segurança. Então, tem diversos tipos de agentes que geram essa aposentadoria. Mas, no geral, vai aposentar com 25 anos de tempo de contribuição. Então, essa é a informação principal que você tem que ter. Eu preciso de 25 anos de tempo de contribuição para me aposentar. Isso era até a reforma da Previdência. Até a reforma da Previdência, independentemente de idade e nada, você ia lá e bastava 25 anos de tempo de contribuição exercidos em atividade especial. Então, se eu tenho um período só como atividade especial e outro sem o agente especial, não pode-se somar esses dois períodos para chegar aos 25 anos. Então, tem que ter 25 anos exposto àquele agente ou a agentes diferentes. Mas, tem que estar exposto a algum agente especial. Então, bastava que eu tivesse 25 anos. Então, se eu comecei a trabalhar com 18, passei no concurso público com 18 anos, e estou exposto ali, 18 mais 25, me ajuda. Nos 43 anos, eu podia me aposentar. Agora, após a reforma da Previdência, essa regra mudou. Existe uma regra de transição para aquelas pessoas que já estavam no serviço público, já eram servidores públicos, na data em novembro de 2019, em que trouxe uma regra de pontos, que é nada mais do que eu somar a idade, mas o tempo de contribuição. E, como é que eu estou tratando, basicamente, daqueles que se aposentam com 25 anos de tempo, ou 25 anos de expostar a um agente especial, a pontuação é de 86 pontos. Então, esse servidor, juntando a idade, mais a pontuação, mais o tempo de contribuição, alcançou 86 pontos, ele terá direito à aposentadoria. E, por fim, as regras que vieram agora após a reforma da Previdência. E o que a reforma da Previdência alterou, basicamente, quanto à aposentadoria especial? Foi que ela trouxe, também, além de você necessitar de 25 anos de tempo de contribuição exposto ao agente especial, também exigindo uma idade mínima. E, nesse caso, independentemente se é homem ou mulher, aqui não há diferenciação, você precisa ter 60 anos. Então, ou seja, após a reforma da Previdência, para você se aposentar, para o Servidor Público Federal se aposentar pela aposentadoria especial, ele tem que ter 60 anos de idade, mais 25 anos de tempo de contribuição, 25 anos exposto ao agente especial. E aí, o valor dessa aposentadoria, o cálculo vai ser feito igual à aposentadoria voluntária. Para não ficar repetitivo, eu falei sobre o valor da aposentadoria voluntária no vídeo passado, que eu falei justamente sobre a aposentadoria voluntária. Então, clica depois aí no vídeo anterior, no canal, que você vai ter mais informações sobre o valor da aposentadoria. Mas aí, por que vai ficar longo? Porque vai depender de quando você entrou no serviço público, então tem toda uma questão, tá bom? Então, os requisitos básicos são esses. Até novembro de 2019, bastava ter 25 anos de tempo de contribuição exposto ao agente especial, que tinha direito à aposentadoria. Após a reforma, você precisa ou ter 86 pontos, soma de idade, mais tempo de contribuição, ou ter 60 anos, mais 25 anos de tempo de contribuição exposto ao agente especial, tá bom? Espero que tenham gostado. Deixem um like, deixem seus comentários, perguntas, dúvidas. Estou aqui à disposição para esclarecê-las, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.